Olha o que Antônio Grancy, ele diz assim, nós vamos destruir o ocidente, destruindo sua cultura, vamos nos infiltrar e transformar a sua música, a sua arte e sua literatura contra eles próprios. O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por dois mil anos e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos. Não se pode ser derrubado até que essas raízes sejam cortadas. Agora Lenin, usaremos o idiota útil na linha de frente, isso aqui doeu demais. Incitaremos o ódio entre as classes, dividir para governar. Destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas, o Estado será Deus. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não forem comunistas. O socialismo que se vê na sociedade de hoje é o socialismo que vem de Karl Marx e de Engel. Este é o socialismo que se defende hoje nas universidades, que se defende na sociedade de então. Infiltrar-se nas igrejas e substituir a religião de revelação por uma religião social, desacreditando a Bíblia e enfatizando a necessidade de maturidade intelectual que não necessita de uma muleta religiosa. Apresentar homossexualidade, degeneração e promiscuidade como normais, naturais, saudáveis. E tem aqui um sujeito que alegou que os comunistas procuraram incentivar a prática da masturbação. Derrubaram os padrões de cultura e moralidade promovendo pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e televisão. Mas é isso, não quer mais do que as cartilhas que andaram circulando pelas nossas escolas, que só promoviam a chamada obscenidade, que só promoviam hoje a chamada liberdade sexual, que nada é de liberdade sexual, porque as palavras parecem bonitas, mas não é liberdade, é libertinagem sexual. Então usa-se palavras bonitas, palavras subliminares, mas o cunho da coisa, o princípio, a base da coisa é obscena, é desconstrução e descaracterização do ser humano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.